Rota, tá, tá, o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Rota, tá, tá, o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Tem bola negra, nervos de aço, laçal de couro, leva no braço Não dá sossego pro inimigo, a viatura embaçada, apelido Rota, tá, tá, o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Rota, tá, tá, o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Na noite fria, chuva na cara, não tem sossego, a guerra não para Olhando atento ao movimento, cisco, papu, a rota cai pra dentro Selva de pedra, sangue inolenta, combatendo nessa guerra desde os anos 70 Mão pra cabeça, porque fugiu, cadê o bagulho? Rota, tá, tá, o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Rota, tá, tá, o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Final de turno, missão cumprida, volto pra base, essa é a vida Herói de farda e cidadão, que se arrisca em torno da população Rota, tá, tá, o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Ret Voz, tá, 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 o chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Mergão da negra, nefus de aço, passão de couro levando o braço Não dá sossego pro inimigo A viatura embaçada O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Na noite fria, chuva na cara Não tem sossego, a guerra não para Olhar atento ao movimento Cisco, papo, a rota que está dentro Chava de pedra, sangue indolenta Combatendo nessa guerra desde os anos 70 Mãe pra cabeça porque fugiu Cadê o bagulho, vagabundo? O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Final de turno, missão cumprida Conto pra base, essa é a vida Herói de farda, um cidadão Correndo riso e pão da população O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer O chão vai tremer O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer O chão vai tremer, rota na rua é matar ou morrer Hele, rota na rua é matar ou morrer Disculpa, sigo, no comando